Música Eu faço aqui caminhada todos os dias, pelo menos 30 minutos. Hoje já fiz mais. Normalmente entre uma hora, 30 minutos e uma hora. E eu ultimamente faço aqui exatamente no próprio clássico, tem ótimas condições para isso. E não sou só eu, também, vários dos irmãos fazemos também. E é claro, quando era Manovo fazia outros desportes e outros tipos de coisas. Mas não faço estes mecânicos, outros desportes mecânicos não faço. Também um bocadinho por falta de tempo, não é? Mas acho que quem possa deve fazer. Porque isto, até a gente às vezes fala do desporto e tal para a saúde. O desporto e a saúde têm uma ligação íntima e imprescindível. Já diziam os antigos daquela forma muito bonita. Men sana in corpore sano. Uma mente, o espírito são, num corpo são. Dino dos recaídos! Tchau, tchau, tchau em foundry. Dino dos caídos, nesse momento red sexo é misturado voltinhas em três etapas tão melhor A CIDADE NO BRASIL